Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado. Então, hoje eu estou aqui para falar contigo sobre um assunto que tem surgido bastante questões e às vezes coloca muita gente em dúvida, questionamento e tal, que é sobre inspeção de materiais, de içamento. Então, existem três tipos básicos de inspeção de materiais. Existe a inspeção rotineira, que é aquela inspeção que acontece, sei lá, uma vez por mês. A inspeção anual, que seria mais para equipamentos maiores, acessórios maiores, por exemplo, um conjunto de corrente grande, uma manilha grande, que você vai parar, fazer uma inspeção mais a fundo, talvez um líquido penetrante, uma partícula magnética, fazer um end aí dela e a inspeção pré-uso. Eu, nesse vídeo, vou falar, vou focar mais sobre a inspeção pré-uso, que é aquela inspeção do dia a dia, que os outros tipos de inspeção tem que ser feita por aquele inspetor, um inspetor qualificado, como inspetor de materiais de içamento. Então, vou falar de alguns materiais, vão ser dicas rápidas, coisas que qualquer pessoa pode fazer, e você tenta praticar e começar a fazer no seu dia a dia. Isso aqui, gente, quando se fala de inspeção de materiais, o material, quando você está utilizando esse material, esse material deixa de ser da empresa, ele passa a ser seu material. Por exemplo, se eu pedir para um eletricista uma chave de fenda para usar, para bater, alguma coisa assim, ele vai me emprestar? Vocês sabem que não, né? Então, por que o Rigger, o pessoal que trabalha com movimentação de carga, empresta manilha para usarem como martelo? Por que isso? Eu não entendo como empresta manilha de caos, sei lá, N coisas aí. Esse material de içamento, gente, quando você está utilizando ele, esse material é seu. Tudo bem, dono dele legalmente é a empresa, mas quem tem que cuidar dele é você, porque se esse material falhar, quem vai pagar por isso é você. Se uma manilha vier arrebentar, a carga vai cair. Se a carga cair, vai atingir quem? Dono da empresa? Vocês sabem que não, né? Então, vamos falar um pouquinho aí de alguns tipos de materiais. Primeiramente, eu vou falar sobre manilha, equipamento bem comum aí. Primeira coisa, primeira dica sobre manilha, apesar que vocês talvez não encontrem isso. Ah, outra coisa, gente, o que eu vou falar aqui não é assim, ah, eu encontrei meu material aqui na minha empresa, não está desse jeito. E eu vou jogar esse material fora? Não, a sua empresa deve ter um inspetor qualificado aí que faz a inspeção para ela. Ele é responsável por isso. Uma coisinha que acontece muito com material de içamento, quase 90% desse material, ele começa errado lá na hora de comprar, quando compra o material. E quando a gente pensa em material de içamento, quando eu falo em CD, um CD, um DVD pirata. Por exemplo, o original custa R$50, um DVD pirata vai pagar R$3, R$4, certo? Falando em DVD. Já falando em equipamento de içamento, manilha, laço, cinta e o que quer que seja, não é bem assim. Se o melhor, o melhor que tem no mercado custa R$50, o vagabundo, o porcaria, o importado por baixo dos panos aí, que veio ilegalmente para o Brasil, não está normatizado, não está nada, vai custar R$48. O bom custa R$50. O ruim, o pior de todos, custa R$48. Por que isso? Quem vende isso aqui, na grande maioria, sabe que a pessoa que está comprando não entende bulhufas de material de içamento. E muitas vezes quem fez a especificação, o cara vai lá e coloca cabo 3 quartos, 2 metros. Cabo do quê? Ah, cabo de aço. Então tá, cabo de aço. Mas gente, o que talvez esse cara esteja querendo pedir, seja um laço. Laço de cabo de aço, 6x19, com alma de fibra, comprimento de 4 metros, diâmetro de 3 quartos, laço tipo L, que tem olhares e tudo mais. Quem conhece um pouquinho de rig, sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, fui lá inspecionar a manilha. O que eu preciso analisar na manilha? Primeira coisa, assentamento do pino. Fechei o pino, ficou legal? Porque você, quando você usa a manilha, eu sei bem disso, todos vocês fazem isso, você aperta até o final e dá aquela voltinha para trás, certo? Para o pino ficar proxo, tá? Por quê? Na hora que você for soltar a carga, ela vai ter que, se você apertar até o final, ele trava. Por que que ele trava? Você sabe? Por que, gente? A manilha foi projetada para trabalhar assim, bonitinha, certinha. Só que no dia a dia, a gente sabe que ela sobe meio torta. Sobe desse jeito aqui e outras vezes até bem pior. E o que que acontece? Se você não fizer essa voltinha para trás, quando a manilha está suspendendo a carga, ela faz isso aqui, ela abre. Ela tende a forçar a abrir a manilha. Como ela é de metal, ela vai abrir. Quando você descarregar a carga, ela tende a voltar. Quando ela voltar, o pino frouxe e você libera. Só que lembre-se, quando ela volta, ela não volta 100%, ela volta uma parte, ela volta, esse retorno é parcial. Ela fica com uma certa memória. Se você apertou até o final e deixou, essa memória trava o pino. E quem trabalha de riga, quem trabalha com movimentação de carga, sabe bem disso, a trabalheira que dá para tirar. Às vezes perde-se a manilha. Então, você dá essa voltinha. Mas por que que eu tenho que verificar assentamento de pino antes de utilizar? Porque essa sequência de ficar fazendo isso aqui, vai abrindo o pino da manilha. Chega um determinado momento que a manilha está assim. Você fecha ela e você já consegue ver que ela tem um buraco aqui. Está ficando um buraco por dentro da manilha. O pino já não está faceando mais. O correto é, apertei a manilha, o pino tem que facear. O pino ficou lá dentro do buraco, isso já dá um sinal de problema na manilha. Outra coisa a se verificar. O corpo não tem marca, não tem dano, não tem arranhão, não tem riscado forte, não tem nenhuma marca feia. O pino está bom, está legal. Esse pino está em condições de uso. Então, verifique isso. Uma verificação também que é boa sempre fazer é se a manilha tem aqui sua capacidade de carga escrita, tem aqui do outro lado a bitola dela, alguma norma que ela siga e o nome do fabricante. Sempre em alto relevo. Eu sei que vocês vão falar, professor, mas aqui, professor, eu não estou dando aula, né? Aqui eu só estou batendo papo com você. Mas aqui na minha empresa é tudo em baixo relevo. Gente, marcação de baixo relevo é só para manilha de peação. E normalmente ela vai estar escrita aqui do lado, a peação. Depois eu mostro uma dessas daí para você. Ela é uma manilha de aço carbono, então ela enferruja e tal. E ela é usada na peação, que é aquela amarração de carga lá no navio. Terminou num caminhão, foi fazer uma entrega, alguma coisa desse tipo. Quando termina, tira a carga, joga aquela manilha fora, não se usa ela de novo. Já as manilhas de estamento, não, elas são de uso rotineiro. Então, marcação ideal seja em alto relevo. Tem algum inspetor aí, você tem inspetor na sua empresa? Pergunte para ele por que tem que ser em alto relevo. Ele tem que saber isso aí. Então, a manilha, verificou aqui, ó. Sentamento. Ó, essa aqui está um pouco travada, né? Verificou o pino. Olha isso aqui nessa manilha, né? Já dá para a gente ver um negocinho meio estranho nela aí. Estão vendo onde é que está o furo? Você suspeita, tá? Você suspeita. Mas aí é um outro assunto que é mais com os inspetores, ok? Vamos partir para outro assunto aí. O próximo aqui, vamos falar um pouquinho de olhares. Use olhares de estamento. Olhar de estamento, peça fundida. Então, marcação, alto relevo. Verifique sempre o tamanho da rosca. Se a rosca está em condição, se ela não tem nenhuma marca, nenhum quebrado, nenhuma marcação, o corpo está bom, está liso. Tamanho, capacidade de carga, norma e fabricante tem que estar marcado no equipamento. Então, isso aí, verificações básicas. Sempre, verifique se o material tem essa emenda aqui, ó. Está vendo? Tipo uma emenda aqui no meio. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu pegar uma manilha. A manilha a gente vê melhor, está vendo? Ela tem tipo uma emenda no meio aqui dela. Isso significa que o material foi forjado, tá? Então, o material forjado sempre tem que ter essa marcação. Então, verifique aí o pino. Rosca, como é que está? Está boa. Marcação, tal. Aqui, me suspeita aqui. Mas se você tem inspetor aí, o inspetor deve estar fazendo um bom serviço. Fique alerta que isso aqui também, gente, ó. Fitinha da cor do mês. Fitinha da cor do mês. Não diz que o material é indestrutível. Quem foi que botou essa fitinha? Na grande maioria das empresas que eu visito, colocam essas fitinhas aqui, mas não tem inspetor. Você pergunta, cadê é o inspetor qualificado? Não tem. E aí? Quem está fazendo essa inspetor? É o menino da ferramentaria. Se liga, tá? Aqui, ó. Marcação de alta temperatura. Esse aqui foi exposto a alta temperatura. E o pior, usinaram o oleal. Está vendo aqui essa marcação brilhosa aqui? Ó, um, ó. Esse aqui original e esse aqui usinado. Viram a diferença? Essa marcação aqui de usinagem, isso aqui descarte. Não pode ser utilizado, ó. Usinaram por baixo também, tá? Diminuiu o tanto de material aqui, já perdeu essa garantia. Usinaram aqui por baixo, ó. Fizeram um bocado de coisa, tá vendo? Esse aqui tinha tipo um anel aqui em volta. Esse aqui os caras usinaram em volta e tiraram fora esse anel. Beleza, ficou bom lá para a situação que eles precisavam, mas estragaram o oleal. Fica alerta com isso aí. Outro aqui, outro tipo de oleal também. O oleal giratório. Verifique se ele está girando. Esse tipo de oleais aqui, eles são parafusados, eles giram. Verifique se está girando, marcação, capacidade, não está travado, rosca. Esse aqui já tem uma marcação de rosca, já não poderia mais se utilizar. Mas esse aqui é material que a gente utiliza aqui para o curso de inspetor de riga. Então ele tem algumas pegadinhas aqui que é para ver se o cara aprendeu mesmo. Então ele tem que verificar esses materiais. Será que ele vai detectar os danos? É isso aí que o cara vai ver no curso de inspeção. Então aqui, ó. Giro. Tá beleza, não tem nenhuma trinca, nenhuma marca. Ok? Tem um outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Giro dele já bem mais suave, porque esse aqui é um material mais caro, né? Então esse aqui grau 10, esse aqui grau 8. Ó, esse aqui já não gira tão facilmente, já está mais travado, tá? Então aqui o giro, tá? Aqui o pino dele é solto, rosca está legal. Alguma marcação, uma marcaçãozinha aqui ruim. Então tem uma dica aqui, depois quem tem inspetor bate um papo com ele. Pergunta se eu posso pegar um, aqueles tipos de martelo e bater no material para poder botar número, né? Isso aí fica bom pra caramba. Então continuando aí, indo em frente, vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Esse material aqui que muita gente usa, né? Esticador, gente. Esticador. Esse é um esticador aqui. Verificar sempre o nome. Gente, todo material de içamento tem que ter o nome do fabricante. Tem que ter um responsável por esse material. Se você pegar o meu computador, esse microfone, meu óculos, minha carteira, meu celular, tudo tem marca. Por que que material de içamento não tem marca? Você chega lá com aquele material liso, sem nenhuma marcação. Esse CE que vem em muitos materiais, isso aqui não é nada. Vai esquecer. É comissão europeia, isso aqui não é nome de fabricante, não. Como é que eu fabrico um produto e não tenho coragem de botar meu nome nele? Se liga, tá? Então, verificar aqui, ó, rosca, como é que tá essa rosca, tá boa? Ó, esse caso aqui, ó. Um lado, tá bom. O outro lado, danificado. Então, esse aqui não poderia. Ah, eu posso pegar isso aqui, tirar e colocar de outro? Se for do mesmo fabricante, aí vem a importância do nome. Se for do mesmo fabricante, tudo bem. Se não for, não é aconselhável fazer isso. Aí você acabou perdendo todo o esticador, porque danificou esse gancho aqui, ok? Então, o esticador também deve ser verificado. Esse esticador aqui, ó, esticador de gancho e tal, tá rodando já bem velhinho, bem sofrido. Mas o que eu queria mostrar pra vocês sobre esse esticador é isso aqui, ó. Conseguem ver? Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma girada aqui. Estão vendo o que é isso aqui? Era um olhau. O cidadão precisava de um gancho. O que ele muito espertamente fez? Pegou uma serra e cortou esse gancho. Serrou aqui e fez um gancho. Olha que beleza. Maravilhoso. Então, na pré-uso, você vai identificar isso. Não é pegar o material e sair engatando e levantando carga, não. Se liga nisso aí. Fica esperto que a pré-uso é pra você. Pré-uso não é da empresa. Depois disso aí, vamos falar um pouquinho de cintas. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. As cintas, nós temos... Vocês sabem muito bem aí dos tipos de cinta que nós temos disponível no mercado. Temos as cintas planas. Cinta plana. A cintinha aqui mais comum. E a cinta tubular. Verificação básica de cinta. Então, bateu o olho e vê, ó. Não tem nenhuma marca. A capa tá boa. A capa tá legal. Não tem nenhum corte, nenhum dano. Etiqueta. Etiqueta tá legível. Eu consigo ver aqui todos os dados que tem na etiqueta. Ainda dá pra ler isso aqui. Os avisos. Seguir os avisos e tal. Então, inspeção simples. Não tem nada demais. Muita atenção a óleo, graxas, componente químico. Você já deve ter feito uma experiência que quase todo mundo faz. Quando tá fazendo as gambiarras, quando a criança, principalmente, o adolescente, ou o velho, o adulto, ou o gaga. Que é colocar gasolina dentro daqueles copinhos brancos descartáveis de café. O que que acontece? Derrete o copinho. Então, gente, lembra? Cair algum solvente químico nisso aqui, pode danar. Pode danificar. E muitas vezes por fora não danificou nada. Mas por dentro, não sei o que aconteceu, tá? Aqui a cinta plana, mesma verificação. Olha as costuras, pra ver se a costura tá boa. Cinta colorida, tá? Os olhares, se tão bons, não tem nenhum dano no olhar. Essa etiqueta tá legal, legível. A etiqueta tem que estar legível. Hoje o nome brasileiro até fala, perdeu a etiqueta, perdeu a cinta, tá? Aquela etiqueta que vem pregada no meio, nem sempre vai te dar garantia disso. Porque na etiqueta, aquelas que vem colada aqui no meio, muitas vezes não tem o número de série. Aí complica, né? Normalmente as etiquetas dos bons fabricantes, ele vai ter tudo que tem escrito pro lado de fora da etiqueta, vai ter pro lado de dentro. Então, se a cinta rompeu, você abre ela e consegue pegar os dados e de repente acionar o fabricante lá e tentar fazer uma apuração melhor. Os fabricantes são pra isso, viu, gente? O fabricante não é só pra vender o material. Rompeu uma cinta, pega ela, entra em contato com o fabricante e tenta apurar o que foi que aconteceu pra ele poder te dar um respaldo aí. Porque de repente vai ter várias cintas com problema. Então, agora eu vou falar de corrente. Corrente, pra falar de corrente eu trouxe isso aqui, ó. No Brasil, isso aqui é o que tem de melhor no mercado, tá? Essa aqui é uma corrente Rude. A Rude aí é uma das patrocinadoras da gente aqui. Então, ela dá umas... Forneceu alguns materiais. Não chega a ser uma patrocinadora, mas ela forneceu bastante materiais pra gente aí. Obrigado lá ao pessoal da Rude, que deu essa força aí pra gente. Eles forneceram materiais principalmente pra se utilizar no curso de inspeção. Então, ela vai fornecer essas correntes aqui pra gente. Essa corrente, gente, essa corrente é uma corrente grau 10. Quando você vê essa corrente rosa aqui, grau 10, a vermelha é grau 8, grau 10. E tem a violeta que é grau 12. Bem difícil de se ver ainda no mercado. Então, corrente, todos os itens dela, todos os componentes são marcados. Inclusive, esticador aqui, ó. Vem com o nome de fabricante e tudo mais. Essa cor rosa, pra que dessa cor rosa? Pra te chamar atenção. Você vai olhar pra isso aqui com certeza. E viu isso aqui manchado, preto? A aplicação preta aqui. Significa que ela foi exposta a alta temperatura. Outra coisa. Dá pra se ver marca conforme você bate e tal. E dá porrada na corrente. E risca ela, faz coisa. Vai caindo essa tinta aqui. Então, facilmente você consegue ver. Fica bem visível. Outra coisa que essa corrente aqui tem. É uma coisa que eu acredito que todo material de sabendo deveria ter. Mas ainda não tem, né? Seria isso aqui, ó. Essa plaquetinha aqui. Essa plaquetinha serve pra quê? Pra você fazer isso aqui. A inspeção pré-uso. Coloquei aqui. O elo não entrou. Ó, tá vendo? Não sei se consigo mostrar pra você. Vou tentar colocar aqui na posição na câmera. Ó, coloquei aqui no elo. Não entrou. Significa que o elo sofreu um alongamento. Esse outro dentinho aqui, ó. Deixa eu tentar achar o lado aqui. Aqui, ó. Esse dentinho. Tá vendo? De cima. Coloquei aqui esse dentinho. Verifiquei diâmetro. Não passou. Ele entrou na corrente. Significa que ela sofreu desgaste. Deve ser descartada. Esse outro, eu coloco aqui. Sofreu um amassamento aqui. Ele entrou. Ela sofreu alongamento também, tá? Aí, gancho. Isso aqui é material bom. Olha a trava desse gancho, ó. Uma trava forte. Uma trava forjada, gente. Uma trava forjada. Uma coisa muito difícil de se ver. Isso aqui, bem raro. Só material rude mesmo que eu já vi isso aqui. Nos outros eu nunca vi, não. Aquela travinha ou gancho, ó. Vem com marquinha aqui, ó. Indicação de abertura. Esse aqui, por exemplo, o máximo é 42 milímetros. Primeiro mundo, né? Quando você trabalha com primeiro mundo, primeiro mundo. Coisa boa. Coisa alemã. Não que aqui no Brasil ou qualquer outro lugar não tenha direito de fazer coisa boa. Mas os alemães lá dominam o negócio, tá? Falando de laço de cabo de aço, gente. Laço de cabo de aço. Isso aqui, gente, é laço de cabo de aço. Para você que está do outro lado, corrija o seu vocabulário. Isso aqui não é cabo de aço. P da vida. Quem já fez curso comigo sabe muito. Isso aqui é laço de cabo de aço. Isso aqui não é cabo de aço. Só que eu canso de encontrar gente por aí que se diz supervisor, engenheiro, não sei o que, de movimentação de carga, uma lorota da danada. E diz que isso aqui é cabo de aço, que amarra carga com cabo de aço. Isso não é cabo de aço. Isso é laço. Laço por quê? Porque isso aqui tem olhão. Se tem olhão, ele atende a norma brasileira, NBR, sobre laço de cabo de aço. Não cabo de aço. Ele utiliza cabo de aço para a fabricação, mas isso aqui é um laço. Laço tem norma específica que diz sobre a inspeção aqui da chumbada, a inspeção do olhão, sobre a aparência de alma, trinca, pontos de inspeção principais. Verifique sempre aqui, aqui na luva, se ele não tem arame quebrado aqui em volta, se aqui no olhão não está aparecendo cordinha a alma, tá? Então, verificações. Todos os acessórios, aquilo que eu já falei de acessório, tudo deve ser verificado. Se a travinha do gancho não fecha mais. Mas ontem, por incrível que pareça, eu estava andando aí em alguns locais e tal, e sempre que eu estou aqui para o Curitiba, eu gosto de visitar bastante ferro velho, porque eu gosto de pegar uns itens lá antigos e tal, para decoração, para deixar aqui na empresa também, para poder fazer a mostragem e tal. E eu encontrei, por incrível que pareça, lá, ganchos, gente, ganchos, um ferro velho, quem aqui de Curitiba deve saber onde é, lá no Boqueirão, o ferro velho saindo lá para São José dos Pinhais, gancho, que a travinha não fechava nem por milagre mais, nem por milagre mais fechava, que estava tão arregado. Eu falei, pô, esse material é legal para eu demonstrá-lo no curso de inspeção, porque comprar material novo é fácil, difícil é conseguir material danificado. Se você tiver material danificado, eu tenho em contato aí que acertei aqui, você consegue um bom bônus aí, um bom desconto no curso de inspetor. Se a sua empresa tem aí, está precisando de formar um inspetor, entre em contato aí que você vai descobrir uns bônus que a gente dá aí. Porque comprar material novo é fácil, eu ia na loja ali comprar. Agora, material com dano é quase impossível. Daí eu fui lá nesse local, encontrei esses ganchos e fui lá para poder passar no caixa para saber quanto custava, né? O cara, beleza, pega aí, vai lá, leva no caixa, então. Beleza, fui lá rever o gancho, o cara não tem vergonha na cara. Ele me pediu no gancho ferrado, que não fechava mais a trava, o dobro do preço de um novinho que eu comprava na loja com certificado garantia escambal. O cara me pediu o dobro do preço. Eu lembro que naquele gancho lá, ele pediu R$50. Eu saí de lá, estava aí com o Gabriel, a gente foi numa outra loja, novinho com R$50. R$25, novinho com certificado. Só que para a gente, naquele caso lá, o danificado era melhor. Em alguns ferrovelhos que eu visito, eu compro aquilo lá como peso de sucata. Quando eu acho essas coisas assim, eu compro como sucata. Nesse ferrovelho, o cara teve a cara de pau de falar para mim que ele vende aquilo lá como material de estamento e o pessoal utiliza aquilo como material de estamento. Isso é a carga. Gente, se está num ferrovelho é porque alguém jogou fora. Aquilo foi descartado, aquilo não é novo. E o cara tinha cinta, tinha gancho, tinha um monte de material lá. Na hora que eu vi isso, eu falei, meu, você sabe o que você está fazendo? Você pode ser preso. Ele falou, é, mas meus clientes compram, eles não pedem garantia. E o cara que contrata ele não sabe disso, fazer o quê? Se liga, tá? Comprei cinta, esses dias no ferrovelho também. Cinta ferrada, que para a gente aqui, para o curso de inspeção, novamente, serve. Que daí já foi no outro ferrovelho. Cintas ferradas, ferradas mesmo, que é só para demonstrar. Quem já fez ou vai fazer o curso de inspeção aqui na Certec já viu essas cintas. Cintas podres, ferradas, que é para o expritor ter dificuldade. E os caras vendem ela como material de ensamento bom, material que vai se usar. E é caro, não é barato não, tá? Então, se você tem esse material aí, entra em contato com a Certec e a gente consegue um bom bônus aí para você. Então, é isso aí, pessoal. Pré-inspeção, item muito importante que você deve fazer toda vez que vai utilizar o material. Não importa se a sua empresa tem um inspetor. O inspetor terminou, lembre-se, a inspeção não blinda material. A inspeção não deixa o material mais forte. A única coisa que a inspeção faz é dizer que até aquele dia que foi inspecionado, o material estava bom. Às vezes, acabou de sair da mão do inspetor, alguém enroscou, bateu, sei lá, que prontou com o material, estragou. E você veio usar depois, ah, tem fitinha da cor do mês, eu vou utilizar, não preciso nem olhar, tá tranquilo. E se acha aí, tá bom? Então, sobre pré-inspeção era isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou dessas coisas que esse careca ficou falando para vocês. Então, não se esqueça, compartilhe nas redes sociais. Porque se você gostou, seus amigos também gostaram, tá? Compartilha, manda tudo mais, entra lá no Facebook, dá lá o seu likezinho, aquela mãozinha que tem lá no Facebook. Entra no YouTube também, dá um likezinho aí, se der, se for possível você fazer isso. Se deu um dislike, não gostou do que eu falei também, beleza, pode dar o dislike. Mas sempre fale o porquê não gostou, o que não gostou. Se tem mais alguma coisa que você queira saber de algum outro tipo de material, eu vou tentar gravar mais vídeos como esse. Se você quer saber, manda aí, bota aí nos comentários, comenta pra gente, valeu? Então é isso aí, se inscreva no canal, dá o seu like, o seu dislike, fique à vontade. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Fé em Deus e vamos em frente. Valeu! É isso aí, deixa eu ir trabalhar.